E aí galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de ARK Survival Envolved Aqui no nosso mapinha valgueiro, tá? Que eu vi que muita gente gostou aí da série, né? Da série não, do episódio que eu fiz aí jogando ARK de novo, tá? E acredito que muita gente realmente goste, né, do ARK Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar ARK, né? Eu não tenho muita escolha, galera. Vocês gostam, entendeu? Eu gosto Eu estava sem jogar porque, cara, eu cheguei numa fase da minha vida que, nossa Que tudo no ARK estava me estressando, então eu tive que dar uma pausa Mas até que vocês me animaram bastante a voltar a jogar E uma coisa que eu quero muito fazer, galera, cadê? É uma cama, tá? Eu estou sem cama Se eu morrer eu vou, nossa, por infinito e além Então vamos ver o que eu preciso, eu preciso de palha e couro Couro eu tenho aqui, só me falta palha Então vamos fazer logo uma cama? Porque é muito importante Porque se eu morrer eu vou poder voltar nela, né? Pelo menos eu tinha que fazer pelo menos duas, né, galera? O problema é que eu não queria fazer a cama aqui Porque, cara, se eu morrer e eu voltar aqui Vai ficar um negócio bem, sabe? Bem complicadinho, né? Cadê? Aqui, cama Consigo fazer duas Ótimo Isto é muito bom Vamos fazer isso aqui Vou fazer um odrezinho, galera Vamos colocar a cama aqui Não estou enxergando nada Vou falar para vocês Ok Eu poderia fazer uma tocha, né? Como que faz a tocha? Pedra e silex Eu não tenho aqui, não Tenho Eu esqueço que não é com shift, gente Eu aperto shift para levar as coisas, na moral Fazer mais flecha Colocar a tocha aqui Pronto Eu fiz duas tochas Eu sou incrível Na moral Não acredito nisso Tá Ok Temos uma Tochinha Estou com muito medo de Como que fala? Apareceu algum bicho aqui do nada Querendo me matar Mas tá bom Vamos fazer já Deixa eu ver Eu já tenho as flechas narcóticas aqui Não Falta dois níveis, cara Tá Vamos construir mais alguma coisa aqui Para ver se a gente sobe de nível O que eu posso fazer aqui? Não sei Eu poderia tentar fazer logo uma Não, mas não dá Eu não tenho lança? Seria bom, né? Ué, não tenho lança? Tem Ué, eu só não coloquei aqui Que inteligência Nossa Ela é muito inteligente Enfim Vamos guardar essa esquitina Isso aqui eu vou guardar Porque eu não tenho interesse agora Vamos separar isso aqui Tá Eu sei que eu poderia colocar aqui Mas Ó, já tem carne aqui Ótimo Eu realmente preciso comer Ok Vamos catar um pouco de Fibra Para pegar mais Narcoberry, né? Eita, chegou a travar Tá Não sei se meu computador ainda aguenta Até porque ele está cheio Tadinho Beleza Vamos pegar aqui Pegar bastante frutinha Para começar a fazer mais narcóticos ali Porque quanto mais narcóticos a gente tiver, melhor Que aí quando a gente liberar ali as flechas A gente já vai ter Né? Bastante narcótico Pegamos bastante fibra Isso é bom também Semente Ok Vamos colocar já aqui A Narcoberry aqui Daqui a pouco vai estragar isso aqui tudo Isso aqui eu vou jogar fora Porque como eu já falei Eu não vou precisar agora Na verdade Eu joguei alguma coisa aqui Que não era para jogar fora Essa frutinha aqui A Marbury Não precisa jogar agora Até porque eu estou comendo ela Vamos comer ela aqui Qual que é a frutinha aqui da água também Gente? Nem sei Ah, eu posso pegar a seiva de cacto Né? Nossa, escureceu tudo Meu Deus Vamos pegar a seiva de cacto A gente aproveita e pega a palha também Cara, tem bem uma pontinha Na minha mesa aqui Com um espetinho Que está me espetando Não tem como dão Pronto Ok Foi Ah Ai, me perdi Pronto Vamos acender aqui Essa fogueirinha aqui, galera Porque Ficar no escuro Ninguém merece Eu odeio Vamos deixar aqui Vamos acender Ok E podemos também Consumir essa seiva de cacto aqui Ok E aí vai aumentar a nossa aguinha aqui Por mais que tenha água ali do lado Mas é útil também, gente Tá? É bom que ajuda Vamos quebrar mais pedrinha Para pegar mais sílex A gente vai precisar de muito mais flechas Até chegar nos dardos, né? Vamos precisar ficar fazendo flecha Então vamos pegar bastante pedra Bastante sílex E aproveita para pegar metal também Eu espero que vocês estejam Conseguindo ver aí Enxergar Mas acho que dá Acho que dá sim Beleza Ai, 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 ai Ai, ai, foi Vamos colocar algumas coisas aqui dentro Colocar o metal aqui Porque Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Acho que não Não tá bom, né? Isso aqui O resto eu guardo aqui Tem mais coisa aqui? Ok As carnes já vão estragar Isso é bom Que a gente já usa Só que eu precisava realmente Pesso e bastante velocidade de movimento Já vamos conseguir fazer aqui Nossas flechas narcóticas Eu nem esperei Eu nem esperei da É, ficar de manhã não Porque Já ia conseguir aqui mesmo Cadê? Aqui Vamos liberar aqui, ó Forja Mesa Machado Um monte de coisa aqui útil Fundação de pedra Parede Batente Porta A besta Pique Requadro Portão Muito importante Aqui Os telhadinhos Também Nossa, muita coisa Ai, tapou a minha visão Foice Também Eu gosto De pegar Portão gigante Ainda não Vamos pegar isso aqui, ó Deinonicos Muito importante Doidícoros Anquilo Nossa, pegamos as celas mais importantes Ótimo A de pinteiro Se eu não me engano É mais pra baixo, né? É, 38 Ok Tá Acredito eu que Pegamos tudo que a gente precisa Mamute Não Ah, lareira Com certeza Essa parede grande aqui Janela forçada Eu não vou pegar essa jarra aqui, não? Porque Não tem necessidade Poxa A cela de Procoptodon Seria interessante Tesourinha Ainda não Estante de Livro Não, calma Eu ia pegar errado, ó Cocho Armário Composteira Vamos pegar as roupinhas A roupinha de couro Pronto Acho que Pegamos bastante coisas importantes As coisas mais importantes ali Que a gente conseguiu pegar Vamos fazer aqui Bastante flecha sedativa Já vamos ter sete Isso é bom Bom demais Ah, isso vai ficar por aqui mesmo? Não, gente Eu pretendo sair daqui Como? Não sei Mas eu vou sair daqui Eu vou Com certeza eu vou Ok Vamos pegar aqui Mais frutinha Já tô com bastante frutinha Já consegui fazer Bastante narcótico ali Ó, novo nível desbloqueado Isso é bom demais Gosto muito dessa musiquinha Quando toca Tá, não é assim Mas finge que é Ué, vocês conseguem fingir que é Ok, já tenho 19 Boa A gente consegue fazer mais duas Vamos fazer mais flechas Ok Caixa de conserva ainda não é interessante pra gente Eu queria fazer aqui a forja, né Mas falta algumas coisas Mas fazer forja Aqui Não é tão importante agora, tá? Vamos colocar mais alguma coisa aqui Ó, estamina Estamina é muito bom Ótima, na verdade, né? Eu queria matar Essa mariposa aqui Vamos tentar Não enxergo Não enxergo Tá, vamos Putz, cara Eu não vou conseguir matar ela Precisava que estivesse mais perto aqui Pra eu enxergar ela Porque assim, se enxergar, fica difícil Entendeu? Cara, eu jurava que isso aqui era um tatu, mano Uma pedra Ah, eu tô louca Meu Deus Eu queria muito começar a pegar os drops Mas eu tô presa aqui, gente Não tem como A cela de mariposa ainda tá longe, não tá? Calma, cadê? Ah, tira daqui Mari Já tem Ótimo Cara Vai ser ela mesmo É, vai ser ela mesmo Tá Vamos fazer o seguinte Então vamos trocar aqui as flechas Pra ser isso daqui E vamos domar a nossa mariposa Tá Porque não tem muito o que eu fazer, gente Vai ter que ser a mariposa mesmo Entendeu? E é isso Então eu vou esperar amanhecer aqui Pra gente tentar domar a nossa mariposinha Tá Vamos lá Ai meu Deus Gente do céu Que isso? Tá louco, filho? Tá louco? Nossa, véi Do nada aqui, ó Desceu Um dilofossauro Eu ouvi o barulho dele Tá doido Ele caiu na minha cabeça, gente Eu tava mexendo no telefone Você tá maluco? Ai, ele quebrou a minha fogueira, véi Tá, deixa eu construir outra aqui Pedra e madeira Ai, que ranço Vou fazer mais flecha Que ranço Ai, caraca Eu não tô conseguindo colocar aqui Descobri Tá Enfim Enfim Ué, cadê minha palha? Eu coloquei dentro do troço Ué, cadê minha palha, gente? Ai, eu usei pra... Ai, que raio Eu usei pra fazer o troço Vamos colocar aqui de novo Ai, véi Essas coisas acontecem Nos piores momentos da vida, né? Ó Vamos pegar essas frutas aqui, gente Eu vou guardar essas fibras aqui, ó Silex Tá Eu vou jogar isso aqui fora Essas sementes Eu peguei uma semente de planta Y Tá Mas Não me interessa agora Tipo Só faz Ahn Nem sei o que eu tava fazendo Ah, tá Eu vou pegar aqui a carne dele Peraí É isso Eu vou colocar aqui pra cozinhar Enquanto isso Vou colocar essas Madeira aqui também Ai, gente Olha Só Deus na minha vida, hein Vou falar pra vocês Ah, eu precisava Sabe fazer o que? É Calma aí Cadê minhas flechas sedativas, gente? Acordei Não sei pra que Acordei isso, gente Ih, tô loucona, hein Tô loucona Já me dá mal aqui Vamos pegar aqui água Da beira do laguinho É, gente Eu ia domar Ah, cadê aqui, ó 26 Um macho Vamos ver se dá pra gente domar assim É que a mariposa Ela sai do troço Sabe Não tô enxergando Não tô enxergando mesmo Ai, caraca Não sei se vai dar tempo, não, gente Tinha que fazer uma tenda Ou então ela vai morrer, né Alô, viu Nem adianta Ai, lancei uma sem querer, véi Não acredito nisso Esqueci de cancelar É, não deu tempo Vou ter que fazer uma tenda Vou ter que fazer uma tenda Cadê a tenda? Tenda Palha, couro, madeira Palha, couro Não tem madeira Não tem fibra Só de 15 madeira Não tem Vamos lá Vamos pegar madeira Ó, tá tudo aqui Beleza Peguei aqui Vamos fazer a tendinha Aproveitar pra fazer Outra fundação, gente E uma roupinha de couro Pronto Pelo menos já tiramos Bastante o peso Aí do que a gente tava Isso já é bom Tá, nem tanto Nó Pesadérrimo ainda Deixa eu colocar mais ponto Aqui no peso Nossa Eu tô pesada ainda Gente Socorro Eu acho que não vai dar pra Domar a mariposa Agora não, viu Vai ser no próximo episódio Só Porque nesse aqui Tá difícil Vamos guardar aqui Algumas coisas Na verdade Eu preciso dessas madeiras Ok É Então eu vou finalizar Esse episódio por aqui Se você gostou Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho Da notificação Até o próximo vídeo E tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho